Eu fui comandante da fregata, desta fregata que manda irmos em Capelo, do verão de 1981 até ao verão de 1983, pouco mais de dois anos. Eu não me lembro das datas exatas, mas foi nessa altura. Estas fregatas são de origem francesa, construídas em França. Portanto, eram navios ligeiramente mais confortáveis do que é normal num tipo de navio de guerra. Tinha uma grande potência artilheira, muita capacidade de artilharia. Eles foram também adquiridos pela Marinha Portuguesa também para atuarem em África, nas nossas antigas províncias ultravariadas. Estes navios tinham um bocado de má fama na Marinha, de darem muito balança e davam em certas circunstâncias. Mas eram muito bons navios para o mar. E, portanto, a fama não era totalmente merecida. O que balançavam muito era com um bom tempo ou com relativamente mau tempo. Portanto, eram navios relativamente pesados nas partes altas. Tinha um grande morteiro anti-submarino, que era pesado. Tinha umas peças também altas, não é? E então, lançava um bocadinho. Tinha um balanço lento, com pouco mar e com pouca velocidade. Mas era um navios que se comportavam bem no mar. Uma maneira auxiliar de... A máquina de leme trabalhava hidraulicamente, tinha uma máquina própria. Mas se houvesse uma avaria, havia a energia para mexer o leme, era dada com umas piscicletas que uns tipos ali a dar ao pedal e tal. Durante o período em que eu quis estive, tivemos, que era normalmente a nossa atividade nessa altura, que eram missões de treino, que é uma das missões que os navios têm sempre, viagens de instrução de cadetes da Escola Naval, representação de Portugal em vários sítios e, portanto, a busca e salvamento também era uma das tarefas. A grande maioria do pessoal era pessoal voluntário e profissional, portanto era a sua carreira. E havia uma porcentagem relativamente pequena de gente de serviço militar obrigatório e esses, rapidamente, eram absorvidos e, portanto, metidos em um ambiente. Normalmente eram... Normalmente o ambiente era bom ou menos... Também das duas, ou era muito bom ou era péssimo, não é? Se as pessoas se dão mal, de facto, obrigados a estar 24 horas por dia em cima uns dos outros e tal, a coisa torna-se mais complicada. Mas, como regra, e sobretudo aqui a morte, sempre foi um bom ambiente. De vez em quando, encontro gente que estou aqui comigo, ou outros comandantes que eu conheço, e, de facto, é uma morte, entre aspas, honrosa para um meio de ser reutilizado e afundado com este objetivo, e, no fundo, é começar uma nova vida, não é? Meio que isso é bom, é gratificante. Há 12 caras grandes, então há 5 de este lado. 2 na direção de direção e 2 na direção de direção. Eu tenho 2 filhos que mergulham e um deles até também é oficial de marinha, de tal maneira. Até por isso, não é baixa a graça. Apesar de eu já não mergulhar há algum tempo, já lá vão os anitos, mas ainda vou pensar nisso. O vir aqui também é uma emoção, porque eu estive aqui já há há 30 anos, já há muito tempo, embora estivesse depois, mais tarde, embarcado aqui noutras circunstâncias, mas é sempre um bocadinho, acaba sempre por vir a lágrimazinha ao canto do olho, mesmo que a gente não quera. E aí